Pessoal se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe um like e vamos para mais um vídeo um jacaré ali. O jaca onde tem jacaré não tem peixe, tudo é isso em. Olha lá, bem pertinho Ele está manguendo os peixes Oh, ele é. O jaca Pessoal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe um like e vamos para mais um vídeo.